Delegada, o aumento do salário do governador não atende a demanda de vocês? Não, não atende a demanda da seguinte forma, uma vez que, saindo do teto do executivo, estaríamos no teto do judiciário, então nos assemelharíamos mais às demais carreiras, e ficando ainda somente atrelado ao teto do executivo, muitas vezes ele não corresponde ao teto do judiciário, então esse é o principal questionamento, embora imediatamente ele resolvesse, ele não nos resolveria a médio e longo prazo, então a gente não quer somente um paliativo, a gente quer realmente por questão de justiça do nosso cargo, que seja reconhecido e realmente colocado no local adequado, carreira jurídica tem que ficar realmente no teto do poder judiciário. O que a senhora está dizendo então é que se for pelo aumento do salário do governador, no futuro certamente esse problema vai voltar, vai se repetir. Exatamente, vai ser um problema que sempre vai se repetir, porque sempre vai ter esse atrelamento. É bom salientar que quem vai continuar dando aumento é o governo do estado, apesar de estarmos possivelmente no teto do judiciário, o executivo é que vai realmente dizer o quanto vai corresponder a esse valor, apenas não vamos ficar atrelado a essa margem do teto do executivo.